Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo, mas para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Bom dia a todos vocês que nos assistem através do canal do YouTube. Bom dia, dona Zé Lina. Bom dia, Vera. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração do dia. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas suas ações só para serem vistos pelos outros, eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Amarram pesados, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós são irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, o que nós vimos nesse evangelho segundo Mateus, é uma mensagem muito importante, muito profunda que Cristo nos passa. Nós não somos nada nesse mundo. Quando a gente quiser que a pessoa faça alguma coisa, nós temos que dar o exemplo, fazer primeiro. Se alguém tem que carregar um peso, carreguemos junto com ela, ou então carreguemos por ela. Se a gente quer que a pessoa dê um bom exemplo, demos esse exemplo primeiro. Nós não devemos querer ser exaltado. Nós queremos sempre exaltar os outros. Nós não devemos humilhar as pessoas. Nós não devemos nos sentir melhor que os outros. Nem maior que os outros. Nós não devemos querer ocupar os primeiros lugares onde a gente for. Porque nós não somos melhor que ninguém. Melhor que todos nós é Cristo que está no céu. Nós somos apenas humildes servos. Estamos aqui para servir. E não para sermos servidos. Estamos aqui para amar. E não esperar só sermos amados. Irmanemo-nos em Cristo. Observemos sempre as palavras de Cristo. O exemplo de Cristo. E nos tornemos cristãos melhores. Irmãos melhores. Teríamos sempre a humildade fazendo parte da nossa vida. Só assim, um dia, poderemos ser candidatos a entrar nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós rezamos esse texto pela minha família. Dona Rosalina também reza pela família dela. Pela minha família também. Pela minha família também. Rezamos por todas as famílias de Conceição da Araguaia, do Brasil e do mundo. Rezamos também por todos os pedidos que estão no chat. Que o Senhor possa atender as nossas súplicas, as nossas preces. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o ponço Pilatos. Foi crucificado e morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré. A vós nos consagramos. Guiai, sustentai e protegei as nossas famílias na paz e no amor. E aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, nós contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é, Jesus, Maria e José. Nossa família e vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é, família que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família, sagrada Família e vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é, Jesus, Maria e vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família e vossa é, Jesus, Maria 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 e vossa é, Jesus Maria e José nossa família e vossa é família que reza unida permanece unida terceiro mistério söylemos a Sagrada Família no Templo Sagrada Família rogai por nós e nossos filhos Jesus, Maria e José Nossa família você é 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 Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, família que reza unida, permanece unida. Contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós, em nossa esperança de sermos santos. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, 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 Jesus, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, família que reza unida, permanece unida. O quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré, Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, 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 e José, nossa família, vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, família que resunida, permanece, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, a vós, Bradamos, os degradados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, sagrada família, Jesus, Maria e José, exemplos de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos cantar? Como é bom ter a minha família, como é bom, vale a pena vender tudo mais para poder comprar, esse campo que esconde um tesouro que é puro dom, é meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar, bom dia a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, bom dia a todos.